E agora vai, Final Losers, luta mítica, Vega contra Balrog, vamos nessa então, agora já é valendo, começa aí a primeira luta, só trocar o texto aqui da galera, e já vai o Balrog para cima, sem dar muito espaço para o Vega, faz aquele combinho maroto já, para mostrar que chegou, aqui em meio da guarda tentando ir para cima, sem demonstrar muito abalo, mas aí vai agora a punição pelo erro, mais um combinho maroto, já está com a vantagem de vida, defendeu o overhead aí, da hora, mas mesmo assim, mesmo assim, já foi o primeiro round do Prometo aí, sem dificuldades, o aniversariante aí vai ter que penar para tentar passar, já saiu no IEX mesmo, dane-se todo mundo, primeiro Prometo ir para cima, tentou matar barato IEX e foi punido, e mais uma vez aí, saindo na voada clássica do Kimedo, jogando, mais uma vez, e conseguiu bater, colocou no canto, já saiu, e agora aí quem está tendo um pouco de dificuldade, eu prometo, aí, veniu bem aí a voada do Kimedo, voltou aí o jogo neutro, tem um ultra, hein, tem um ultra, ixi, saiu no IEX de novo, voa mesmo, voa que nem um pássaro, vai aí, a vantagem de vida é absurda, ixi, aí ó, subiu mesmo, esse é o Kimedo, subindo sem parar, melhor vega do Brasil, esse é o segredo, galera, você que joga de vega, voa mesmo, que você vai, vai longe, já saiu aí no super mesmo, é quase metade da vida aí, agora é só mantendo a pressão, no canto da tela, tentou punir, não conseguiu, deu um tradezinho, e já voou de novo, escapou no canto, foi, agarrou, não quero nem saber, meu, aí o combino do Balrogue aí, continua a luta, voou de novo, vai voar até acertar, mano, aí, agarrou mesmo, acertando os links chatos, deu trade, é ultra nele, pra falar, sou eu, tentou ir o Red Fox, não sei da onde, agora é, oie, agarrou, hein, não acabou ainda, tá vivo pra contar a história, tá vivo, eita, nós, que que foi isso, hein, mano, vai Peru, 30 brasileiros aqui, ninguém ganha do peruano, e continua aí a luta, no meio tá aí, vai tentar, garantir a sua, já saiu, e vai o vega aí rolando pra cima dele, tem uma troca de golpe, se agarrou mesmo, e foi, deu a dançadinha, dancinha maluca do vega, e tá comando, tá comando, já tá com a vantagem de life, hum, levou aí o Yax, Buffalo Bill Yax, voou pra cima dele de novo, puniu aí a voada do, que medo, e continua aí, voou de novo, mas escapou no canto da tela, deu mata barata, e é, hum, tá sem ultra, agora que eu vi, não conseguiu punir aí, e agora foi, ai, caramba, cabeçada do Yax, 1x0, no round, round prometo, ai, voou mais uma vez, já, as vezes funciona, as vezes não, as vezes não, foi punido aí, já vendo o Yax embaixo, perdeu a garra aí, no processo, continuou levando o combo maroto aí, o Balrog, como chato, minha gente, como chato, hein, que medo aí, já batendo de novo, sem garra mesmo, não, já recuperou a garra, agora vai, agora perdeu a máscara, ai fica difícil, hein, já puniu aí, a voar não tá funcionando mais, se voou, tem que sair fora, tentou o Yax com o Armor, não adiantou, tá, a luta não tá perdida não, tá perdida não, tá na situação tensa, deu uma subida aí, não sabemos porquê, e perdeu, 1x1, prometo se adaptou e foi atrás, agora é aí, hein, valendo tudo, final da Losers, que medo só dando uns poucos de longe, já levou aí o antiaéreo pra ficar ligeiro, mas tá batendo ainda, tá batendo ainda, não tá nem aí, daí o cara troux mesmo, tentou voar, ainda conseguiu bater, mas deu um trade, matou a Barata, matou a Barata de novo, deu duas dropadas aí, mano, consegui nem falar direito, beleza, voou, pegou, uma hora pega, aí deu errado aí o Armor dele aí, foi do lado errado, matou a Barata, tá aí, não, não deu a cabeçada, agora tá, tem que correr atrás do prejuízo, olha aí, meu Deus, foi embaixo, hein, match point pro aniversariante, que medo, agora que eu vi que eu não coloquei o placar, vamos ver se eu consigo, eu não sei quem é quem, então, vamos voltando aqui a luta, match point que medo, matou a Barata, deu o Armor e é Ultra nele, ele já botou no canto da tela, agora é só meter a pressão, noiu, foi punido, tonteou e é isso aí, senhoras e senhores, match point pros dois, emocionante, hein, só lembrando aí que o vencedor vai pra Grand Finals com, contra o Alexandre, aí puniu aí a voada de novo, garrou, tá levando vantagem aí, prometo, e tô aí, não conseguiu dar o tech, tá punindo tudo, mano, todas as investidas aí não tá tendo jeito não, que medo tá tendo aí que vai ter que se adaptar, enquanto leva o combo maroto, dropou o combo, errou tudo aí, tá, situação neutra pros dois, vantagem aí pro Prometo, deu aí o Buffalo Bill, e é Ultra nele, tá vivo ainda, que medo, não vê o que ele vai fazer aí, toda rar não rolou, e é isso aí, acabou, Prometo o Wins, que medo aí pegou o terceiro lugar, e agora, é a famosa Grand Finals aí, Alexandre, contra o controle mítico, aliás, usando o meu controle mítico, contra Prometo, muita classe,